Um pão tipicamente italiano, mas com uma pitada de mineraridade, ou mineirês, a focaccia, ou fogátcia, né? Tem muita gente chamando de fogátcia. É muito gostoso. Feita por uma família especial e com um ingrediente bastante mineiro, o queijo. E quem vai mostrar essa gostosura pra gente é a repórter Mayara Fouco. Vocês acham que ela vai comer ou não? Vai. Hã? Toda matéria que ela faz, ela come. Vamos lá ver, balança aí. Um tipo de pão bem mais fininho, macio por dentro e bem crocante por fora. A receita teve origem na Itália, onde é tradicionalmente preparada com sal, ervas e azeite. Mas conquistou paladares pelo mundo afora e ganhou novas versões. Por aqui, quem prepara a focaccia é a Adriana. As mãos habilidosas da cozinheira finalizam a massa delicada. É um pão de azeite, na verdade. Um pão simples, né? Porque ele só leva água, azeite. Eu adaptei, né? Eu coloquei o mel, nosso mel, no lugar de açúcares, porque a gente vive uma vida mais saudável. Sal e o levain, que é um fermento, né? Que é o dito fermentação natural, né? A focaccia pode ter os mais variados tipos de recheio, mas na receita do mineiro, é claro, leva bastante queijo. Queijo que ela faz aqui na fazenda, viu gente? Não é qualquer queijo, não. Inclusive o queijo do leite da vaca que tem aqui na fazenda. Isso é uma coisa maravilhosa. É o processo mesmo da quitanda, né? A gente coloca bastante queijo. É o verdadeiro sabor da minha focaccia, né? É o meu queijo. É o feijinho mineiro. Esse aqui é o detalhe. O detalhe mais importante, que vai dar aquele sabor especialíssimo pra essa focaccia. As ervas, eu gosto de colocar o alecrim, que é tradicional. Mas a gente pode colocar outros, como tomilho, né? Que a gente tem aqui também tomilho. Pode colocar salsinha. Depois do recheio, é só levar ao forno por 40 minutos. Mais um pouquinho de azeite e pronto. E agora é a nossa hora. Vamos lá. A hora da verdade. Na verdade, tradicionalmente, a focaccia, a gente nem precisa nem cortar. Na Itália, eles vão cortando com a mão, né? E é interessante isso. É o nosso processo de vida simples. Você não precisa ser muito sofisticado pra comer uma focaccia. A focaccia é um prato sofisticado, mas você pode comer com a mão. Eu tô me sentindo super sofisticado, ó, falando que vai. Gostou. O Júlio acompanha as mulheres da família na empreitada. O trabalho pesado é responsabilidade dele. Mantenho o fogão aceso, vou ao mercado, faço a lista de compras, monta os estandes quando tem entrega na feira. Além de deliciosas, as quitandas desta família são temperadas com dois ingredientes especiais. Amor e inclusão. É um momento de inserção da Sofia e também a valorização do autista. O nosso projeto é abarcar outras crianças também, né? Pra vir amanhã fazer um bolo, conhecer como ordenha a vaca, conhecer como funciona o fogão a lenha, tomar um leite, comer uma quitanda. Essa inclusão é muito importante porque todos nós precisamos trabalhar. E o trabalho que realmente faz a gente viver bem. A gente não pode parar no tempo, né? E isso faz com que ela desenvolva e com que ela viva bem. Eu falo sempre que é um projeto realmente de vida, né? Ótimo e gostoso, que é melhor ainda, né? Uma delícia. É mesmo? Tchau!